Todos os municípios com até 50 mil habitantes contam com equipamentos para a abertura e a manutenção de estradas, construção de açudes e outras melhorias. Foram mais de 18 mil máquinas doadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento, voltado para equipamentos, o PAC Equipamentos. Esse é o maior programa de aquisição de máquinas do mundo. O centro histórico colonial e as belezas naturais são algumas das atrações de Pirinópolis. Município goiano que fica a cerca de 120 quilômetros da capital do estado. Mas além do turismo, a economia da cidade, que tem pouco mais de 23 mil habitantes, é baseada na mineração e na agricultura. Atividades realizadas na extensa zona rural. Pirinópolis recebeu um kit com três máquinas no ano passado. Uma retroescavadeira, um caminhão caçamba e uma moto niveladora. A doação ao município faz parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, do governo federal, que em três anos entregou máquinas como essas a todos os municípios do país com menos de 50 mil habitantes. Essas máquinas vêm para nos ajudar muito, especialmente ao pequeno produtor da economia familiar, que nós temos dado total apoio, melhorando os acessos às suas pequenas chacras nos sítios, ajudando na coleta de água, construindo açudes, fazendo ali o seu pequeno poço para que ele possa criar o seu peixe e aumentar a sua renda familiar. Também para os atrativos turísticos, nós temos várias cachoeiras no município, isso nos possibilitou melhorar os acessos para que o turista que vem a Pirinópolis também tenha esse conforto. E sobretudo na melhoria das estradas para que as nossas crianças possam chegar às nossas escolas espalhadas pelo todo o município. Para os produtores da região de Pirinópolis, a melhoria das estradas fez a diferença. Tendo uma quinar, arranca um cascalho, cascalha ela, abra as estradas. Sem máquina não tem como fazer. A estrada está boa. Nunca foi muito ruim, mas agora ficou bem melhor. Foram doados 18 mil equipamentos, 5.071 retroescavadeiras, 5.060 motoniveladoras e 5.060 caminhões caçamba. Também foram entregues 1.440 caminhões pipa e 1.440 pás carregadeiras a municípios do Nordeste e do Semiárido, atingidos pela seca. Todos os municípios com menos de 50 mil habitantes foram atendidos pela ação. Os investimentos chegam a 5 bilhões de reais. Além de mudar a realidade das pequenas cidades, a iniciativa permitiu um maior investimento na indústria brasileira. A gente viveu, teve no ano passado um período de dificuldade na indústria e esse programa permitiu, por exemplo, que injetar recursos na nossa indústria e melhorar o nosso parque industrial. Então, num período em que o mundo crescia pouco, o Brasil gerou empregos, investiu na nossa indústria e produziu máquinas que foram doadas para a melhoria da nossa população.